Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 10 vezes o link pra vocês, um vídeo muito da hora Que supostamente pode ser uma nova série aqui no canal Que é o famoso jogando Minecraft Sim, pessoas que não tem canais de Minecraft Mas que seria legal mostrar eles jogando Minecraft Eu vou estar sempre usando skin assim do pessoal Então vocês já podem chegar e já podem ir comentando agora, tá? Vocês vão comentando agora Qual vocês querem nos próximos vídeos, tá? Só vocês curtirem aí essa ideia, tá ok? Bom, dessa vez eu tô aqui de Felipe Neto, galera Vamos ver como será o Felipe Neto jogando Minecraft E eu escolhi o minigame Murder pra poder jogar aqui, tá? Eu criei essa série porque, tipo assim Eu consigo trazer temas da hora que vocês vão curtir E ao mesmo tempo eu consigo jogar com vocês Então comenta minigames também que vocês querem que eu trago jogando aqui nessa série, fechou? Aproveita e deixa seu like aí que é muito importante Compartilha com todos os seus amigos Então todo mundo deixa o like agora Se você deixou o like, coloca a hashtag like Se você quer um salve, coloca a hashtag salve aí Que eu vou dar um salve pra todos vocês E se você curtiu o Felipe Neto, coloca a hashtag Felipe Neto aí nos comentários Que eu vou estar dando, amei, dando um coraçãozinho pra todos vocês aí E é nóis, fechou? Aproveita e segue nas minhas redes sociais Tá tudo aqui na tela e tá na descrição Vamos entrar aqui no bagulho louco e só bora, galera Herói! Beleza, começou aqui, mano Primeira partida e o Felipe Neto já é inocente Meu Deus do céu Mano, eu tô tenso, gente Imagina, meu Deus Felipe Neto jogando Minecraft E a gente já tá com a skin com o novo cabelo do Felipe Neto aqui, mano Tá da hora isso aqui Mano, meu Deus, eu tô tenso, gente Aqui é sério Ah, o Gunner, o Gunner É nóis Timmy, Timmy, cara Meu Deus, eu espero que ele não me mata pensando que sou eu, mas beleza Vamos ver aqui Eu preciso de Scraps, galera Eu preciso de Scraps a gente fazer arma Pra quem não sabe O Gunner funciona no seguinte jeito, gente Basicamente, tem o Gunner Tem o Gunner que é o cara que mata, tá? Eita, a teletransportou Temos o Gunner Matar alguém ali, ó Matar alguém ali É o Pikachu, tô falando Eita, eu vi morte Tá Tem o Inocente Ah, ah, ah Eu vou morrer Não vai me matar Não, não Ah Beleza, cara Ó a cabecinha do Felipe Neto Isolado Tá Então eu vou continuar explicando pra vocês Tem o Inocente Que é a maioria dos players, tá? E também tem os Scraps Que a pessoa fica pegando e tals E quando pega a gente consegue uma arma Essa arma O Gunner Ou seja, que é o detetive Ele já entra com ela, tá? Na maioria das vezes Eu tenho uma pessoa com essa arma Então Já é basicamente isso, fechou? Então Basicamente a gente tem que matar o assassino Não pode deixar ele me matar E é isso, galera Então vamos ver a outra partida, mano Porque essa daqui, mano Não deu, gente Não deu pra gente Mano Somos Inocentes de novo, gente Simplesmente A gente é só Inocentes Isso aqui Meu Deus do céu Tá Caraca Nossa, deu uma travada aqui Mas beleza Suave Porque agora fica Fica acendendo e apagando a luz Então Mas beleza Vamos com calma, mano Eu tô tenso, gente É sério Na moralzinha Eu tô tenso Porque, mano Meu Deus do céu Tá Me dá Scraps, gente Me dá Scraps Ai, boa Pegamos dois Scraps Nossa, tem muito Scraps aqui Ai, eu tô ouvindo murder Tá ouvindo murder Tá ouvindo murder Tá ouvindo O cara tá matando Ah, é esse cara Se pá Não, não é Ah, Scraps Scraps De um Scraps De um Scraps Scraps Aqui, aqui um Ah, o cara pegou O cara pegou Tô falando que é o Zebuy Ih, ferrou, gente Ferrou Ai, mano Ferrou Eu tô muito tenso, galera Sério, não Mano Eu só falto três Scraps, gente Três Aqui, um 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 Falta Ah, mano Sério isso Sério isso Nossa, faltando um Scraps E a gente morre Porque, tipo Como a gente consegue com nove, mano Que raiva, mano Nossa Nossa Tá batendo um Rebuy Isso aqui Eu tô ficando com raiva Tá, vamos pro próxima partida Galera Vamos assassinar A gente Vamos assassinar A gente já vai chegar aqui Como? Fazendo um Ai, eu ferrei aqui, né Ai, o cara é o GARN Não, não, não Na moral Nossa, produção Que desse vídeo doar Por favor Isso, foi Isso Quando eu fiz isso Beleza Era só um jeito de Depois Quando eu ver o murder Eu sempre me matam De cara Eu sempre me disse Mas também Eu vacilei, né, gente Fui matar o cara Do nada Você não tá dando sorte não Tá, filho Tá, mas agora a gente é o detetive Galera Ai, gente Agora eu tenho que matar O assassino Galera Ai, meu Deus do céu Tá, calma Eu não sei Eu tô tento Tá, é possível Mas pode ser Esse cara aqui Que ele tá vindo pra cá Vamos, vamos, né Tá, calma Calma Calma, galera Ó Peraí Mano, eu tô muito Ai O cara passou do meu lado Gente Sério Eu tô muito Tento Tá, calma Vamos se afastar Vamos ficar, tipo De longe E tal Só pra gente ficar Na meio que suavidade Tá ligado Temos que ter calma Porque, mano É nóis, tá ligado Ó os caras ali Vamos ver o que tá rolando ali Beleza Ó, mano Não quero vir pra cá não Não, não Sai daqui, velho Sai Sai daqui, mano Sai daqui Não quer ninguém Ó, eu tô falando Que eu atiro, tá Se vir pra cá Eu mato Tô falando sério Vou estabelecer O que, filhão Tá Ai Se vir Ó, eu vou matar Tô falando sério, tá Sai daqui Sai daqui Vaza Olha Meu Deus do céu Eu tô muito tempo Na moralzinha Ninguém tá se matando Quando é minha Fecha Não é só matar E pronto Mas quando é os outros Ninguém mata Ninguém Ninguém Encontra esse murder Tá Ai, ferrou Ferrou Ó Ai, ferrou aqui Ó, fecha Ai, buguei Não Vai, vai Tô vendo que vai ter Uma chacina ali É sério Vai ter uma chacina Tão grande ali Nossa Nossa, eu saio até de perto Eu saio até de perto Ó Ah, mano Mataram Só porque sou eu Ah, mas Nossa, tô muito triste Gente, na moralzinha É sério Tô bem triste Galera, mano Última partida E a última partida A gente acabou Sem o que? Não sei Ó, o Felipe Neto Teu azar no Minecraft Felipe Neto Você vai fazer seus vídeos Seus vlogs Lá Que é melhor Seus reacts Porque, ó No Minecraft Sério No Minecraft Não tá rolando Não tá Não tá bom Tá ligado? Ai Sai daqui Meu Deus Gente Dá scrap Scrap Boa Isso aí Dropa Dropa Ei, boa Isso aí Vou pegar aqui Vou Vai Dropa Dropa, cara Ah, mano Não sei Nossa É isso, velho Ah, mano Cara chato, velho Nossa Mano, na moral Na moral Ó Tu 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 é surtudo Na vida Porque tu vem em Marden Toda hora Toda hora Nesses caras em Marden Meu Deus do céu Não tem condições não, gente Meu Deus do céu Mais bom, galera Vou ficar com esse vídeo Por aqui, mano Espero que vocês tenham curtido Mano, se vocês curtiram Deixa seu like Comenta aí, pessoal Se vocês querem que eu trago Nos próximos vídeos aí Que é muito importante Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos Manda pra todos os seus amigos Valeu, galera Do Ending Craft Que tem um gol aqui com a gente Pessoal aqui do servidor e tal Lembrando que eu também Tenho meu servidor Se você não conhece Meu servidor O IP tá aí na descrição Vou deixar pra vocês Poderem jogar lá Pirata original Então cola lá, mano Joga lá com a gente Beleza O servidor é novo Então se você puder Ajudar a divulgar Também é muito importante Lembra de mandar esse vídeo Pra todos os seus amigos É nóis, galera Valeu Falou E fui